Há mais ou menos 5 meses atrás eu invadi a conta do Pirate, o melhor jogador de Dragon City do Brasil. E hoje eu tô de volta aqui na conta dele, depois de muito tempo, deve ter muita coisa de nova pra gente ver, então vamos lá. E aqui a gente já tá nas batalhas de arena do elemento água, e ele simplesmente tem um lenda corrompida e dois orgulhosos no time. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ativar minha torre e a gente vai partir direto pro combate e depois eu mostro a conta. Meu oponente é o Flowers Day, Imperatriz da Lua Nobre 5 estrelas, Sussurrador 5 estrelas, e ele botou um épico aqui. Pô, aí você tá pedindo pra perder porque você tá contra o Fui Ban, tá ligado? Não existe um mundo em que a gente não perde isso daqui, vambora! Muito difícil de você encontrar dragões com elemento mar nessa arena, de verdade, tem poucos. O orgulhoso é um deles, por incrível que pareça. Eu quero aproveitar e eu quero começar da seguinte forma, testar essa vitória responsável com torre, 280 mil no ataque base. Beleza, valeu, rapaziada, valeu. Esse vídeo foi ficar por aqui porque, meu Deus... Ai, cara, tá muito forte! Não tem como perder com o time do Fui Ban. Eu espero não perder nenhum dragão no meio dessa brincadeira, porque senão eu vou me sentir mal. Mas acredito que isso não vai acontecer. Pelo seguinte, de fato, aqui eu dou presa Parasita, 250 mil de vida recuperada. E é muito bizarro que eu dei uma vitória responsável, eu não dei crítico e eu dei 270 mil. Ali eu recuperei minha vida e eu recuperei só 250 mil pra vocês verem o quão apelão que é essa habilidade do vampiro orgulhoso. Tudo bem que a vitória responsável tá com 60% a mais de dano, igual o redemoinha aqui do meu Lenda Corrompida. Eles têm um pouco de vantagem, mas a quantidade que tá apelando essa habilidade na arena do elemento água é brincadeira de outro mundo, gente. Caraca, cara, esses hackers não vão sumir nunca do Dragon City, não é possível, velho. Pra você que não sabe, esse Exotics provavelmente é um hack. Se você vir aqui no Top Mundial, você percebe que no Top 6 tem, por exemplo, o Top 1 Sarrar, level 57. Você me pergunta, mas Pedro Gantler, aonde que esse cara surgiu pra tá no level 57 e no Top 6 Mundial do Dragon City? Pois é, irmão, é hack isso daí. Ah, mas Pedro Gantler tá falando, vai que o cara é o melhor time do mundo com um level baixo? Não existe, rapaziada. Vocês podem ver que esses caras principalmente tão com esses times michurucas aqui e é hack. Pode ter certeza disso. Eu quero enfrentar o Santos com o elétrico corrompido, lenda corrompida e positivo nobre. Você percebe que nessas batalhas só tem cara bom, que cara sabe jogar. E aqui, pô, tá perigoso a situação. Mas é claro, né, rapaziada? Eu falei, pirati, bora de entretenimento no vídeo de hoje. Vamos fazer uns vídeos da hora, mano. E aqui... Uh, eu tenho crítica aqui, meu parceiro. Você vai me perdoar. Além de que a lenda corrompida tá muito forte. Por quê? Porque elemento lendário só toma crítica pro elemento tempo. E você não vai encontrar nenhum dragão que tem elemento tempo e elemento mar no time. Então, assim, aqui acabou, né, rapaziada? Não tem jeito. Eu vou atacar com esse vampiro orgulhoso. Torcer pra não dar errado a essa situação minha. Tudo bem, ele não vai dar crítico. Eu vou dar mais um daninhozinho com a Aurora Boreal. E a situação começa a ficar um pouquinho preocupante. Não, não vai ficar preocupante, né, Pedregando? Porque aqui eu tô, né? Eu acho que vai ficar um pouquinho preocupante por causa que, ó, aí eu tomei já um daninho. Aqui eu vou de Vitória Responsável. É só ver se ele não tem crítico contra mim. Ele não tem, né? Tudo bem. Eu acho que aqui... Será que leva um ataque básico? Ah, eu precisava ter botado Vitória Responsável. Eu vacilei agora. Tudo bem. Por mais que eu acho que ia dar na mesma, hein? Aurora Boreal. Vai sobrar só o dragão positivo 5 estrelas. O que tá deveras perigoso. Porque a gente pode perder um dragão no meio dessa brincadeira. A gente não pode, Pedregando. Essa possibilidade, ela não existe. Porque agora, ó, eu faço rodízio, rapaziada. Já fizeram rodízio de recuperar a vida, velho? Ah, mano, como que... É sério, com quem perde com um time desses? Olha isso, é rodízio. Não tem como perder com esse rodízio, tá ligado? Não tem. Tem rodízio de carne, tem rodízio de pizza, tem rodízio de se quiser aqui. Tem até rodízio de vampiro orgulhoso e lenda corrompida recuperando vida. Vambora! Agora eu quero mostrar pra vocês a coleção dele. Aliás, tamo no meio do vídeo. Se inscreve no canal do Pirate. O primeiro link é na descrição. Ele tá emprestando essa conta. E é graças a ele que tá saindo esse vídeo. Então se inscreve lá no canal dele e dá uma fortalecida. Dando continuidade na coleção, agora sim. Ele tem muito dragão no level 75 estrelas. E aqui foi uma homenagem pro Swim. Ô, Pirate, qual que é a boa, cara? Que você botou um... Acho que ele tem tanto dragão no level 70 que ele falou assim. Ah, não. Um dragão de terra. Não vou me importar em tá botando um dragão de terra no level 70. E aí foi lá ele e botou, né? Deve ter sido isso. Dois orgulhosos no level 70 ele tem. Ele tem um tectônico nobre no level 70. Na arena de terra, isso daqui deve dar uma brincadeira esse ataque de fissura tectônica dele. Eu quero muito testar o crítico desse dragão depois. Temos também Colérico, Guloso, Invejoso, Pecador. E o Sangue Divino, Lenda Corrompida. Ele também tem o Voodoo, 5 estrelas. E aparentemente são 3 heróis, 5 estrelas que ele tem. Não, ele tem 5 heróis, 5 estrelas. Pior que é, são os heróis bons. Na verdade, tirando o Druid aqui, que eu não sei porque que ele botou 5 estrelas. Mas tirando ele, os outros 4 eu considero demais. Eu acho 4 dragões heróicos bons. O Druid talvez seja por causa dos elementos dele. Talvez, sei lá, na arena de terra ou na arena de elemento planta ele não tinha encontrado alguma opção melhor. E foi lá ele e botou o Druid. Ou sei lá, porque ele quis também. Existe essa possibilidade, né, Pedregando? Mas botar um Voodoo 5 estrelas deve ser coisa de maluco. Cara, eu imagino se eu uso Vórtice de Voodoo. Eu dou crítico e vem a habilidade do Vampiro Orgulhoso. A gente vai dar mais dano do que uma vitória irresponsável. Eu preciso testar isso e eu preciso ver quanto de dano que dá. Será que dá mais dano do que um Tectônico? Eu acho que sim, porque ele é um heróico, tá ligado? Encontramos o Sam Martin, que eu não sei o que ele tá fazendo nessa arena. Porque, pô, teu time tá forte, cara. Mas pra disputar top mundial, eu acho que não rola teu time, tá ligado? Dragão Pescador, Colônia Nobre e Despertador. Primeira vez que eu vejo alguém botando essa abelha no level 75 estrelas. Vamos de próxima batalha enfrentar o Dragon Z10. Infelizmente, até o exato momento, não tô conseguindo testar o Orgulhoso. Pra ver se ele, quanto de crítico que ele dá. Vamos de Tempestade de Areia levar isso daqui. Aqui não tem como perder, né? Ai, que bonitinho, ele botou Ranatchan no dragão dele. Eu não sei porque eu achei isso bonitinho, mas enfim, deixa de lado. Ah, meu parecer, aqui é Tempestade de Areia. Não, mas de verdade, galera. Agora vocês entendem por que tanta gente bota o Vampiro Orgulhoso no time? Porque é muito roubado. Bom, ele não dá 132 mil de dano em mim. Se ele der, cara, eu vou te aplaudir de pé aqui. Não dá, óbvio que não dá, Pedro. Você tá maluco? Você acha que realmente achou que ele ia dar? Não dá. Aqui, valeu, meu parceiro. Porque meu Vampiro Orgulhoso dava até pra eu fazer um rodízio se eu quisesse ler de novo. Se eu quisesse jogar de maneira segura. Mas aqui não havia a possibilidade de eu perder. Então, é tudo nosso, nada deles. Mais um hacker, não é possível, cara. Ô Exotis, que está me perseguindo, meu parceiro. A gente tá top o quê? Vamos ver, top 61, vamos encontrar o Exotis pra ver o level dele. Level 51. Vai falar que esse cara não tá de hack, velho? Entidade, lenda corrompida. E ele meteu o Dilúvio. Existe um mundo em que eu batalho e existe um mundo em que eu pulo. Eu vou batalhar porque eu quero ver Orgulhoso contra o Dilúvio na prática agora. Um enfrentando o outro. Vai ser coisa emocionante. Bom, ele tem crítico aqui. Vamos lá, vamos de vitória responsável. Vai rolar rodízio do vídeo de hoje, rapaz. Não vai, não vai. O Dilúvio, ele ganha porque ele tem elemento metal. Isso é um grande problema. Bom, não é um problema porque eu vou botar meu Lenda Corrompida exatamente por causa disso que a gente substitui ele. Se você se perguntar, Pedro Gantle, mas por que ele não bota 3 Orgulhoso nos 70? Porque se alguém dá crítico nele, a batalha vai por água abaixo. Então por isso que ele não botou 3. E essa Lenda Corrompida é uma ótima alternativa pra bloquear ataques que dão crítico nos Vampiros Orgulhosos. Vampiros Orgulhosos. Aqui é o caso. Eu ia dar um talegado nele, mas não vai rolar o talegado não, velho. Vamos de tempestade de areia. Vai sobrar só Lenda Corrompida que não vai ter crítico contra meu orgulhoso. Vai rolar rodízio. Vamos lá, galera. Eu só vou tirar o escudo dele. Vai começar o rodízio de vida aqui. Aurora Boreal. Bloqueado. Começando pelo meu Lenda Corrompida. Já dá presas corrompidas. Já recupera metade da vida. Perdemos a vida, mas recuperamos. Então deu no 0 a 0 ali, né? Foi empate, botamos 129 mil, recuperamos vida, vamos recuperar mais vida. E nessa brincadeira a gente levou o dragão dele e a gente não tomou absolutamente nada de dano. Vamos de batalha e vamos enfrentar nosso próximo e último oponente. O que eu posso fazer aqui é o seguinte, duas vitórias é responsável pra levar já o dragão dele. Na verdade, uma já é o suficiente. Eu dou vitória responsável e recupero toda a minha vida. Pra quem me pergunta se o vampiro orgulhoso ele vale a pena, pra quem quer começar a focar em um vampiro, gente, o orgulhoso ele é o melhor que tem. E é bizarro que ele foi o primeiro vampiro a lançar no jogo e é um dos que mais vale a pena na gameplay. Ai, eu vou tomar um dano aqui pra mim ficar esperto. É o vampiro assim que é de iniciante, entre aspas, e que é muito fácil de você botar nos 500, por quê? Porque todo mundo praticamente tem isso era dele. E aí acaba que fica muito OP, sabe? E aqui acabou, meu parceiro. Aqui acabou, o Pirate não deu bola pra você. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Pirate, mais uma vez, obrigado por me emprestar a conta. Vou ficando por aqui. Espero vocês amanhã no canal mais uma vez. Valeu, falou e abraço. Fui, rapaziada.